e aí galera tudo tranquilo aí vocês aqui tudo de boa aí pessoal mais um vamos aí para mais um gameplay de final fantasy 14 então hoje agora vou começar agora a fazer as gameplay das dg level baixo né 15 até o 47 então vamos lá né vou ajudar o pessoal e também tá precisando é que eu vou entrar com o meu tanque 110 aí então é uma merda baixar tanque então vamos lá passar um pouquinho dessa dg para vocês no pessoal aqui vem muita gente iniciante então para vocês ficar ligado ali A gente vai enfrentar umas coisas muito loucas aí, mas fazer o que, né? Acontece Poucas skills, né? Vou poder usar aqui E aí 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 Eu já levo baixo. Ninguém teve muito dano em área. Aí é aquela coisa, né? Então vamos desagarrar. Tô paciente que vocês não batem. E aí? E aí? O que eu não tenho de ver? Ah, só meu Deus. Foi uma coisa que eu não tenho. O que é interessante pessoal, o que tem que levar o baixo para a tanque, cara? É, você, aqui, antes de eu falar, vocês tem que ver qual a cor que vai sair. Ahn, vocês vêm aqui, dá uma olhada em qual cor que vai sair, né? Tá, não entendi muita coisa, mas deve ser azul. Tem um cara lá querendo se matar, né? Vou deixar para ele ver que é que sim que funciona, tem que tanque, tem que estar em casa. Agora o Hilly fez uma merda, vou ter que puxar o bicho do Hilly e furar o cara que fez a merda toda. Vamos dizer que o Hilly vai preferir curar o DPS que fez a merda, né? A merda do caramba que o cara fez. Vamos lá! Tchau, tchau. 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 aqui vai de um 3d um pouco mais forte ele é bom também vai gerar bastante facura ali tem um baú vou lutar ali pegar o baú para a galera e aí 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 como é fechar não adianta bater que não vai dar dano e aí o baú aqui e aí e aí e aí e aí e aí foca e aí tem que focar isso aqui não de compadre e aí e aí e aí aqui a parte pessoal que você tem que e tem que e aí Eu acho que foi o azul O Red não foi, é o azul Aqui é o primeiro boss Esse gatinho que é uma montaria para quem tem a versão condicionador O segredo, ele vai dar uma skillar e cancelar Isso aqui dá para cancelar Dá sempre o skill de água para figurar Dá animizade que é o skill que dá animizade Então usa direto Vai dar para cancelar de novo, sai de perto Dá uma paralisia O PS range só fica batendo De boa melee aqui tem que estar uma esquivada Agora dá para cancelar de novo Cancela duas vezes Mas deixa aqui Deixa eu ver se alguém estava dando no skill Vamos com a evolução Primeiro boss EZ Matou o boss Geralmente com equipe E para tank Não vou pegar Deixar para o pessoal Uma peça leve de dvist Aqui Melhor Do breath Por que acho que eles provocam Muito Tchau E As Ou Acabap É que Ele é mais gostoso com somar tudo, mas é uma sujaça que só pega daninha em um level... 20 tanto... 22, não sei... Não lembro. Aqui vai ter um... Eu vou jogar umas cavatadas aí que vai... Falar que é pó, hein? Foco os dois tão do lado, galera. O outro vai fugir, entendeu? Então, foco os dois tão do lado. Amém. Correu, como eu tinha dito, né? Fugiu, deu nas pernas, aqui uma arma para com o Júlio, vamos para ele ali, espera que ele pegue, né? Vamos lá, o cara está correndo lá, tem um item aqui no canto, galera, vou tentar puxar aqui e tentar puxar esses bichos aqui no canto. Espero que o Healer não fique com ele, o Healer está querendo bater no Healer, né? Vamos lá, vamos lá! Não vou parar com o Healer, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A gente tem que ficar, né, fazer aquilo. Dá a volta ali, chamar mais, pra dar mais um XP pra galera, né, pro level baixo. Então, vamos fazer um pouco de qualidade pro pessoal aí. Vamos chegando aqui já no último boss. Não tem essa parada que o pessoal fala, ah, level baixo pra você já ganhar um XP. Eu vou jogar um包, nesse processo de saúde não dá vontade do otherwise at�– Eu preciso ter que jogar umiegen, talvez eu nem ter que estúpido com um armazenário. Vamos poder jogar um pouquinho, em uma pesquisa com os personagens educational palestinais. Para poder ajudar um pouco, né? Cais assim adicionais a dupla na gussa matemática do Rosinci. Como é que faz aqui, vamos fazer um pouco de verdade para os caras. Esse boss aqui pessoal, alguns ficam em cima dessa porta, quando sai um gicho de água, aperta nela para poder fechar. Vamos ver se eu consigo marcar aqui para a galera. Essa parada ai gente, quando der, fiquei esperto ai, eu marquei o pessoal ali. Eu estava pensando um pouco errado ali para poder. Eita caramba. Esses tempos tomem para o estilo do boss, de reto. Estou olhando la. Não sei se eu esteja mano, ai. A gente vai encerrar então o healer fazer isso, mas eu acho que tem muito que ajudar o healer Pior que vai vir em dois lados, ou em três Se não fechar vai vir esses ADS Vai perturbar a vida do healer E aí E aí E aí E aí Uau 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 Eu não entendo que ele está lá com o boy Estou pegando bastante Então é isso né, levei algumas complicações aí no screen artes aí, dá um joia pro healer e ele não vai me dar nada eu acho, mas ele não é muito comunicativo né, então, vocês estão aí com mais um gameplay da F1.14 né, a DG Level 15 aí, eu tenho curiosidade aí, saber um pouquinho dela, então alguma coisa aí que vocês querem saber é só deixar aí embaixo do vídeo aí, eu tento poder ajudar vocês aí né, então até o próximo gameplay pessoal, e valeu!